Já ouviram falar de uma terapia semelhante a uma peça de teatro? Uma abordagem da psicologia onde o psicoterapeuta é o diretor da peça? Será que conseguimos mensurar as relações de um indivíduo ou de um grupo? E essa tal de sociometria? Vamos conversar um pouco sobre Jacob Levi Moreno, um dos primeiros a estudar grupos e as relações dos indivíduos nos grupos. Afinal, o ser humano é um ser social e somente existe em função de seus relacionamentos grupais. Jacob Levi Moreno nasceu em Bucarest, Romênia, em 18 de maio de 1889 e morreu em 14 de maio de 1974 aos 84 anos, em Bucarest, Estados Unidos. Ainda criança, foi morar na Áustria. Era judeu, foi médico, psiquiatra, psicólogo, filósofo, dramaturgo e estudioso de sociologia. Formou-se em medicina pela Universidade de Viena, estudou entre os anos de 1909 e 1917. Moreno tinha grande interesse pelo teatro, em especial o teatro de improviso. Antes de iniciar o curso de medicina, tinha como passatempo caminhar pelos parques de Viena reunindo crianças e formando grupos de brincadeiras e contando contos de fadas. Nunca repetia a mesma história para manter a sensação de encantamento. Nisso, observava a espontaneidade e a criatividade das brincadeiras infantis e tentava lhes proporcionar meios de manter essa espontaneidade e criatividade nas crianças. Durante os estudos, teve contato com vários nomes importantes como Max, Broad, Franz, Waffe e Alfred Adler. No mesmo período, observou grupos marginalizados como refugiados e prostitutas. Essas observações o levaram a suspeitar de atração social e forças de repulsão e visto no grupo mais do que a soma de seus usuários. Essas experiências serviram de base para seu trabalho posterior sobre sociometria. Uma curiosidade, em 1912, Moreno assistiu a uma conferência de Sigmund Freud. Moreno foi conversar com Freud e afirmou. Assim como Adler Moreno é mais um a desprezar as teorias de Freud. Em 1918, criou um jornal mensal de filosofia existencialista chamado Diamond. No mesmo tempo que ele se envolvia com o teatro da espontaneidade onde os atores sem decorar fala se apresentavam, tudo de improviso. O teatro da espontaneidade virou teatro terapêutico e depois virou psicodrama. Com a onda antissemita e o nazismo crescendo, Moreno migra de Viena para Nova York, nos Estados Unidos. Trabalha no Hospital Monte Sinai e depois na prisão Sing Sing, lugares que ele aperfeiçoou os testes sociométricos e o psicodrama. Em 1936, Moreno fundou seu próprio hospital para doentes mentais, na cidade de Beacon. Durante a Segunda Guerra Mundial, a sociometria e o psicodrama tiveram aplicações práticas e um importante reconhecimento. Usado pela Cruz Vermelha para tornar mais humano seu atendimento. Usado também nas Forças Armadas Britânicas. Jacob Levy Moreno morreu em Beacon, Estados Unidos. Na sua lápide, foram gravadas as seguintes palavras a pedido do próprio Moreno. Der Mann, der Freude und Lachen in die Psychiatrie brachte. Traduzindo para o português. Aqui jaz aquele que trouxe alegria à psiquiatria. Um dos fenômenos estudados por Moreno são os grupos sociais. Grupos são configurações sociais de mediação da relação entre indivíduo e a totalidade social a que ele se vincula, entre a universalidade da sociedade e a particularidade do indivíduo. São instâncias intermediárias que articulam a relação do indivíduo com a totalidade social, servindo como elementos de mediação. Difícil de entender, né? Vamos pedir ajuda a dois psicólogos argentinos para explicar de forma mais simples o que são grupos. Segundo Pichon-Rivière, grupo é definido como um conjunto de pessoas que possuem necessidades semelhantes e buscam o cumprimento de uma tarefa específica. Cada um assume um papel enquanto participante do grupo, mas cada qual com sua identidade. Já para Rocheblecher, grupo é um conjunto de indivíduos que interagem entre si compartilhando certas normas numa tarefa. A partir desses conceitos, podemos dizer que o ser humano é um ser social e somente existe em função de seus relacionamentos grupais. Seu grupo primário é a família onde os personagens são seus pais e irmãos. Seus grupos secundários são escola, trabalho e outras instituições presentes ao longo da vida. Fica evidente a necessidade do estudo da vida em grupo. A teoria moreniana chamada socionomia é criada onde se estuda as leis que regem o funcionamento dos grupos. A socionomia é dividida em três ramificações. A sociodinâmica que estuda a estrutura dos grupos sociais e sua dinâmica. A sociatria que se ocupa do tratamento dos sistemas sociais e tem como suas subdivisões o psicodrama e sociodrama. E a sociometria que se ocupa do estudo quantitativo das características psicossociais dos grupos. Para ser reconhecida como ciência, Moreno utiliza recursos como questionários e pesquisas para estruturar o método sociométrico. Esse método tornou-se uma técnica capaz de estudar, diagnosticar e prever dinâmicas de interação grupal e social. Moreno aprimorou na prisão de Sing Sing e testou em larga escala esse método permitindo estudar as boas ou más relações entre indivíduos de um grupo. A metodologia passou a ser uma das mais utilizadas em análises quantitativas e psicossociais. O posicionamento psicodramático frente à pesquisa científica é coerente com sua postura em relação à sua proposta metodológica de intervenção. Os principais objetivos da sociometria seriam Avaliar o nível de simpatia que uma pessoa desperta em um grupo. Aprofundar as razões pelas quais isso é verdade. Analisar o grau de coesão entre os diferentes componentes do mesmo grupo. Detectar pessoas rejeitadas pelos membros do grupo, da mesma forma também o oposto, os indivíduos mais valorizados. Detectar pessoas que se consideram isoladas pelo grupo. Analisar a dinâmica de grupo, poder prever como o grupo reagirá e se adaptará a certas mudanças. Depois de detectados os padrões dentro do grupo, o método é aplicado através de testes sociométricos que consiste em um questionário realizado por cada um dos indivíduos que propõem diversos cenários. Por fim, o teste ajuda na resolução de tensões dentro do grupo. A partir do que conversamos sobre a socionomia e sociometria, Moreno chega no amadurecimento dos seus estudos, criando assim o psicodrama. Ele definiu o psicodrama como uma ciência que explora a verdade por métodos dramáticos. Pode ser definido como uma via de investigação da alma humana mediante a ação. Drama significa ação ou realização em grego. Assim, esta metodologia possibilita o desempenho livre de papéis e seus vínculos, ampliando a espontaneidade e a criatividade. Mobiliza para vivenciar a realidade a partir do reconhecimento das diferenças e dos conflitos e facilita a busca de alternativas para a resolução do que é revelado. O psicodrama é uma abordagem psicoterápica em grupo, de determinada situação relativa a um indivíduo, ou mesmo ao próprio grupo, visando a exploração da mente. Tem sido amplamente utilizado na educação, nas empresas, nos hospitais, na clínica, nas comunidades. Uma das finalidades do psicodrama é revelar comportamentos e sentimentos sabotadores ainda não identificados pela pessoa, de forma a eliminá-los. Com este objetivo, várias técnicas foram desenvolvidas por Moreno, para que o protagonista da dramatização conseguisse a melhor visualização de si e do problema em questão. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto